Dois presos fugiram de uma delegacia de plantão em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A polícia civil informou que eles cerraram as grades, mas testemunhas contaram que foram resgatados por bandidos armados que invadiram o local nessa madrugada, ali no centro da cidade, pertinho da prefeitura. Dois homens que, segundo a polícia, são perigosos e estão envolvidos com roubos de cargas e de bancos. Paulo Augusto Dias Machado, 31 anos, e Alexandro Aloysio Gomes dos Santos, de 37, escaparam da delegacia, onde aguardavam vaga no sistema prisional. Informações que circularam pela internet e que foram confirmadas por policiais que não querem aparecer, dão conta de que durante a fuga, a delegacia foi cercada por homens armados de fuzis. E que, enquanto isso, dois homens foram às celas e retiraram os presos, que depois acabaram ganhando a rua, pulando aquele muro. A cela, que estava cheia de detentos, teve a grade cerrada. Os outros presos, 24 no total, apenas observaram a movimentação. Dois veio aqui dentro, né? Dois teve aí no corredor, teve a invasão, mas o demais não teve nada não. A delegada descarta a versão de resgate. Segundo ela, havia um pequeno efetivo policial na delegacia quando houve um tumulto na recepção e, em seguida, a fuga. Nós estamos suspeitando de que haja o envolvimento de dois mesmo conduzidos, por uma razão de um TCO, que não foram colocados na cela. Estavam mexendo no cadeado junto com esses dois que evadiram. Ela afirma que já instaurou o inquérito para apurar o que aconteceu. Bom, nossa segurança pública está assim, né? Enfrangalhos, a polícia sem estrutura, está danado.